Thiago Alcântara ganha cada vez mais força entre os torcedores e o Luiz Henrique, toma decisão. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito bom dia! Você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro, eu vou pedir a sua inscrição porque ela é muito importante. Então você faz o seguinte, vem aqui embaixo nesse botão, tá escrito inscreva-se, é por isso, é porque você ainda não se inscreveu. Clica nele e faça a sua inscrição, não paga nada, irmão, é de graça e ajuda demais o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser botar uma grana no bolso nesse dia 24, você sabe, a Bet Nacional é o lugar certo, porque tem as maiores cotações do mercado de aposta esportiva todos os dias. E lembrando, seu cadastro é de graça na Bet Nacional, com R$ 1,00 você já consegue fazer todas as suas operações, beleza? Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês nesse domingão, dia 24 de dezembro. E eu vou começar falando sobre a estreia do uniforme número 1 do Flamengo para 2024. A informação do Caimota e do Fred Gomes, do GE, é a seguinte, que o Flamengo vai lançar esse uniforme, o uniforme principal número 1, nos Estados Unidos. E o Flamengo vai fazer uma pré-temporada lá nos Estados Unidos, vai viajar para lá no dia 18, né? E retorna aí, entre o dia 18 e o dia 30, o Flamengo vai estar nos Estados Unidos, vai fazer um amistoso contra o Orlando. E, cara, eu vou te falar a verdade, não tem lugar melhor para o Flamengo fazer essa propaganda para tornar cada vez mais mundial o lançamento da camisa do manto número 1, manto principal, que o Flamengo vai usar na temporada de 2024. A previsão feita pelo departamento de marketing do clube é de que o lançamento e o início das vendas começam a acontecer no dia 26 de janeiro. Dessa forma, o Flamengo jogaria de roupa nova no dia seguinte, porque o amistoso contra o Orlando City será no dia 27 de janeiro. O Flamengo está tentando até um outro amistoso aí, mas eu acho um pouco difícil. Enfim, acho que é uma boa sacada do departamento de marketing do Flamengo lançar esse uniforme número 1 lá nos Estados Unidos e alcançar um público maior que o Flamengo sempre quer fora do Brasil. Bom, vamos falar agora sobre o pesquisão de 2023 do UOL. O Portal UOL sempre faz esse tipo de pesquisa, faz sempre esse tipo de trabalho de votar quem é o jogador mais legal da temporada, quem é o mais chato. Enfim, e novamente em 2023 o Portal UOL fez isso. E vamos lá, o Deverson teve 23,2% dos votos para o jogador mais boa praça, o jogador mais tranquilo, mais gente boa. Fábio Santos do Corinthians e John John do Palmeiras ficaram em segundo, o Fábio Santos com 9,7% e o John John do Palmeiras também. O Felipe Luiz do Flamengo ficou em quarto, pô, o Felipe Luiz é gente boa demais, hein? Ficaram atrás do Fábio Santos, pô, pelo amor de Deus. Fábio Santos, enfim, e o jogador mais chato, claro, foi a escolha do Gabigol. E por incrível que pareça, isso é uma votação entre os próprios jogadores, tá, de futebol, não é torcida não, os próprios jogadores votam isso. Por incrível que pareça, o Gabigol ficou na frente do Felipe Melo. O top 3, né, ficou o seguinte, o Gabigol foi eleito o jogador mais chato com 16,2% dos votos. O segundo foi o Felipe Melo do Fluminense com 13,9% e o Luciano em terceiro com 11,6%. Vocês concordam com isso? Qual é a opinião de vocês? Comenta aí embaixo, quero saber se vocês acham que o Gabigol é mais chato do que o Felipe Melo mesmo. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Bom, para quem está falando sobre o Gabigol, vamos falar sobre aquela situação, né, do Gabigol ter sido denunciado com suspeita de fraude no exame antidoping. E o Mauro César Pereira levou um advogado no seu canal, o Rodrigo Hollenberg, até meu amigo, gente boa demais, abraço, Rodrigo assiste a gente aqui, acompanha a gente aqui, e que falou que o Flamengo pode, inclusive, se o Gabigol for punido, pode pegar até 4 anos de suspensão, o Flamengo pode, por lei, rescindir o contrato com o Gabigol sem precisar pagar absolutamente nada. Como o Rodrigo Hollenberg falou, é a mesma situação quando o Guerreiro foi punido, né, pela seleção peruana e o Flamengo também teve o mesmo direito, inclusive o Flamengo poderia até processar a federação peruana porque ele estava com a seleção, mas na situação do Gabigol eu acho muito difícil, até porque o Gabigol, irmão, isso que a gente vem falando, isso aí, irmão, já está, acaba passando um pouco, porque a parada aconteceu em abril, mano, a parada aconteceu, independente, o Gabigol tem um monte de erro, tem que ficar no banco, o Gabigol, irmão, tem muita coisa para melhorar, isso aí ninguém discute, agora, a parada aconteceu em abril, os caras vêm agora em dezembro para querer fazer, enfim, mas o Flamengo tem o direito, por lei, de rescindir o contrato com o Gabigol para poder resolver essa situação, vamos ver como é que vai ficar, ele vai ser julgado ainda, o Flamengo vai defender, vamos ver o que é, mas ele pode pegar até 4 anos de suspensão, bom, vamos falar agora sobre mercado da bola, vamos começar falando sobre a situação do Dela Cruz, por quê? O Dela Cruz está deixando, fez o último jogo no dia 22, na sexta-feira, contra o Rosário Central, o River Plate foi campeão da Copa da Argentina, e o Dela Cruz se despediu, falou que está saindo do River, tal, essa história toda, e a imprensa argentina, né, colocou o Dela Cruz como o melhor jogador do ano, a informação aí é que o Dela Cruz, né, fez a sua melhor temporada com a camisa do River, a TIC Sport, o colunista Ernesto Provitillo, da TIC Sport falou o seguinte sobre o Dela Cruz, abre aspas, cantaram para o Dela Cruz, no final de sua longa passagem pelo River, foi difícil para ele chegar nisso, entrar no coração do torcedor milionário, mas os seus últimos anos, sem dúvida, proporcionaram a melhor versão de um jogador de futebol, que hoje parece insubstituível, qualificou assim aí a situação do Dela Cruz da TIC Sport, que é um grande veículo na Argentina, já também, é, o maior jornal da Argentina, o jornal Diário Olé, o maior veículo da Argentina, também se rendeu ao Dela Cruz, falando o seguinte, abre aspas, Nicolas Dela Cruz, talvez o melhor jogador de futebol do ano, pela enorme exibição e principalmente, pelo grande entendimento do jogo dinâmica e qualidade, se despediu do River Plate, fecha aspas, então assim, mostra aí, que o Flamengo fez uma grande contratação, é um grande jogador vindo para o Flamengo, e o Flamengo pretende anunciar o Dela Cruz a qualquer momento, o Flamengo está aguardando apenas, esperando apenas o ok da transferência bancária, para poder anunciar o Dela Cruz, muito provavelmente aí, depois do Natal, o Flamengo já vai estar anunciando, se Deus quiser, bom, vamos continuar em mercado da bola, falando agora sobre o Thiago Alcântara, jogador do Liverpool, que tem contrato até o meio do ano que vem, está ganhando cada vez mais força entre os torcedores do Flamengo, os torcedores voltaram a pedir a contratação do meia espanhol, então o Thiago Alcântara é o nome que a torcida quer ver no Mengão, por exemplo, o Martim, que está sempre comentando no Twitter, falou o seguinte, está escrito, Thiago Alcântara, chegou a hora, reencontrar o passado para coroar o presente e a eternidade, dar a sua história, o que ela pede, fechar com chave de ouro, Rio de Janeiro, Barcelona, Munique, Liverpool e Rio de Janeiro, novamente, e aí botaram a hashtag Thiago Alcântara no Flamengo lá em cima, novamente no Twitter, o Daniel Lira, que tal voltar às origens, Thiago Alcântara? Tite já disse que você é o jogador que ele gostaria de ter na seleção brasileira, mas o Flamengo é uma seleção, que tal? Topa! A Camila falando, vem ser feliz no seu time de coração, e com foto, com vídeo do Thiago Alcântara, quero saber de você, o que você acha que o Thiago Alcântara seria o jogador para o Flamengo contratar para 2024, vestir manto sagrado e vir ser feliz no Mengão? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, ela é sempre muito importante, vamos falar agora sobre o Thiago Alcântara, falar sobre o Luiz Henrique, porque de acordo com o jornalista Vitor Lessa, o Luiz Henrique já teria tomado uma decisão, se voltar para o Brasil, vai jogar no Fluminense, lembrando que o Flamengo consultou o jogador, e isso eu acho estranho, o Flamengo não tem a postura de ir no clube para contratar o jogador, vai no jogador, se o jogador der ok, pode negociar com o clube, é o Flamengo que vai no clube, aí agora está surgindo essa situação aí, do Luiz Henrique, falar que não quer vir jogar no Flamengo, que prefere vir para o Fluminense, após o Fluminense entrar na jogada, a gente sabe que ele foi revelado pelo Fluminense, mas, a não ser que ele não tinha nada com o Fluminense, aí ele topou voltar para o Flamengo, o Fluminense apareceu e se arrependeu, vamos ver o que vai acontecer, mas de acordo com o Vitor Lessa, a informação é que o Luiz Henrique já tomou a decisão, se voltar para o Rio, será para o Fluminense, por isso não quis ouvir a oferta do Flamengo, vamos ver, ele pode ter se arrependido, e se se arrependeu, não é lugar de jogar no Flamengo, seu lugar é em outro lugar, seu lugar é em outro time, o Luiz Henrique, para vir para o Mengão, para vestir esse manto sagrado, tem que querer, tem que buscar e tem que fazer jus, é assim que o torcedor pede, para fechar o nosso vídeo, vamos falar sobre o Claudinho, porque o Claudinho participou de um evento beneficente, do jogador, ex-jogador Narciso, lá em Santo André, em São Paulo, e abriu o jogo, quebrou o silêncio, falando sobre o seu futuro, lembrando que o Claudinho, vai estar semana que vem, no jogo das estrelas do Z, que a gente vai estar lá, para poder cobrir para vocês, mas o Flamengo, que monitorou o Claudinho, o Flamengo que, é, tentou a contratação do Claudinho, na última janela, é, está atento ao mercado, para ver a cena dos próximos capítulos, e o Claudinho falou o seguinte, sobre o seu futuro, abre aspas, eu estou muito feliz, sempre foi meu sonho jogar fora, estou realizando isso, jogar em uma grande equipe, no Brasil, também é um sonho, se for para acontecer agora, deixo para resolver, na fase final da janela, com os meus agentes, estou curtindo minhas férias, vamos ver, que desfecho vai ter isso, olha aí, palavras do Claudinho, eu não sei, em que pé está essa situação, para mim, não chegou nada de concreto, então, eu nem cheguei a conversar com o Zenit, mas, se chegar, sou um atleta profissional, sempre respeitei o meu trabalho, acho que eles iriam topar, sentar comigo, e me escutar, vão saber o que eu quero, o que for para acontecer, vai acontecer, rapaz, Claudinho, alô Flamengo, alô Mengão, acho que o Flamengo deveria, o Braz deveria ir atrás do Claudinho, já que ele está deixando em aberto, fazer uma proposta pelo Zenit, lembrando que ele é um jogador de quase 20 milhões de euros aí, que o Zenit está pedindo nele, qual é a sua opinião, torcedor rubro-negro, sobre o Claudinho, sobre essas palavras dele, comenta aqui embaixo, porque também é muito importante o seu comentário, quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, todos os dias, em mais um vídeo, pedir para você, que chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, claro, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada, além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante para o nosso trabalho, e aqui embaixo, no primeiro link, no comentário fixado, tem o link da Bet Nacional, clica aí, faça o seu cadastro, tem muitos jogos, muitas operações, todos os dias para vocês, inclusive hoje, o Real já consegue fazer, todas as operações, com muita tranquilidade, e muita segurança, mais tarde a gente volta, com mais informações, e atualizar vocês, tem essas janelinhas aqui, com muito conteúdo, só clicar numa delas, e assistir, é isso, tamo junto, saudação, e o Brunegas, excelente dia.